Só se pode pensar em distribuição de renda, quer dizer, acabar com a miséria, primeiro, se se mudar o modelo produtivo, se se mexer nessa maneira de fazer preços, enquanto não se mexer nisso, qualquer plano é fadado ao insucesso. É evidente que, atuando nesses fatores, o Estado pode fazê-lo, poder-se-á imediatamente investir em produção. Aumentando a produção, aí sim a inflação cai. Mas não cai artificialmente por um, dois meses até a eleição, mas cai depois. Cai consideravelmente. Caindo a inflação, aí sim o empresário pode produzir mais. Ele ganha menos, o mark-up diminui, quer dizer, a taxa de lucro dele, o que ele ganha no produto, mas ele vende mais. Aí o mercado se aquece. E aí sim pode pensar em distribuição de renda. Com investimento no campo, lá na agricultura, com investimento na indústria, ou seja, criando riqueza de fato. E o que é riqueza de fato? Não é papel. Riqueza de fato não é papel pintado, não é dólar. Riqueza de fato é indústria, é agricultura, é inteligência, é trabalho. Isso é que deve ser o modelo para ver.